Mouros, hoje vamos de tapiovo. Vocês devem estar se perguntando o que é tapiovo. Tapiovo é uma nova maneira de fazer a tapioca. Ela dá mais saciedade e tira a fome. E também tem menos calorias por causa do ovo. É da seguinte forma que vocês vão fazer. Faz a tapioca normal, igual você faz todo dia, como você faz. Depois você quebra um ovo ou dois. Você que sabe, um ovo inteiro e uma só a clara. Aí depois você acrescenta o ovo em cima, tampa e deixa ele cozinhar. Depois você tira, vira um lado para ele cozinhar. Você tira e depois recheia como você quiser. A minha, no caso, eu não recheei. Mas se você quiser rechear com queijo, com alguma coisa que você queira, pode rechear. Aí você vai e saboreia. Fica uma delícia. Uma delícia mesmo. Obrigada e até amanhã para mais receitas aqui no meu Instagram. Quem quiser me seguir, me segue.